As leis deveriam ser mais rígidas com o futebol, e eu acho que tudo muito permissivo no futebol, muito permissivo, por isso que os clubes estão quebrados, por isso, isso está na cara de todo mundo, isso eu estou cansada de falar. Como que eu posso entrar aqui no Palmeiras com 4, 5 meses de salário atrasado dos meus atletas e eu adquirindo jogadores? Será que os jogadores não olham e falam, gente, ela não paga o meu salário e está contratando? O que é isso? Sabe? Então, isso não entra na minha cabeça e não deveria entrar na cabeça de ninguém, mas entra por quê? Porque o presidente vai sair, ele é um imediatista, ele quer conquistar o próximo campeonato, aí o torcedor fica felizinho, todo mundo bate palma e no ano seguinte está o clube estourado, que não tem dinheiro para absolutamente nada, então deveria vir até de cima, viu, da CBF uma determinação, não é, para que se implementasse um fair play financeiro para que organizasse, não é, ajudasse a organizar as finanças desses clubes e eu acho que o presidente tinha que se responsabilizar pessoalmente pelos seus desmandos, você pode ter certeza que a coisa começaria a andar numa linha mais reta. candidata a presidente, engraçado que essa gente quer ser candidata a presidente também não vai nada, sabe? Eles querem o que eu quero, mas sem fazer absolutamente nada para o clube nem pelo associado. E aí fui eleita presidente do Palmeiras e continuei fazendo mais pelo associado, muito mais. Nosso clube hoje é lindo, é um espetáculo, sabe? Eu prometi quando eu fui candidata a presidente que eu reformaria o parque aquático do Palmeiras sem um centavo de despesa para o clube e para o associado, um parque aquático que tinha 70 anos, era um Jurassic Park, entendeu? Assim, uma coisa pré-histórica, né? Eu falei, eu vou reformar para vocês pela confiança que vocês têm no meu trabalho. Aí aquele negócio, eu tenho que falar que sou eu que faço, não é? Mas o meu candidato à oposição, ele acha que eu não devo falar nada. Mas sabe por que eles fazem isso? Porque eles nunca fizeram nada, então não tem o que falar, sabe? A única coisa que esse candidato fez foi preparar o Palmeiras para cair em 2012, tá? E é isso que nós não podemos deixar que aconteça novamente, Flávio. Que essa gente do passado venha tomar o poder no clube e que o clube retroceda, entendeu? Tudo isso que nós conseguimos fazer até hoje, sabe? Então, eu vou continuar fazendo pelo associado, falando o que eu estou fazendo, sabe? E aquele negócio, se eles querem o meu lugar, trabalhem, façam o que eu faço, entende? Tratem seriamente o Palmeiras como eles nunca fizeram, sabe? Então, é por isso, isso é uma conjunção de atitudes, não só minhas, mas também das pessoas que me cercam. Porque tem muita gente boa no Palmeiras, viu, Flávio? A grande parte do Conselho Deliberativo que me dá o suporte político, se não fosse a força que esses conselheiros e conselheiras me propiciam, eu não poderia fazer esse trabalho que nós estamos fazendo, sabe? Eu tenho um apoio muito grande, eles me ajudam demais, sabe? Porque eles veem, não é transparência, eles veem um trabalho sério, sabe? Eles não querem mais que o Palmeiras volte ao que era antes, sabe? Então, eu fico muito feliz e fortalecida por isso, por esse apoio maciço que eu tenho dentro do Conselho Deliberativo e com o associado também.